e aí galera boa noite a todos fazendo um vídeo aqui das crianças brincando aqui em casa aqui no sítio é Tevez vs Salomão jogo de 4x4 bola fechada e o jogo é nos pau das goiasbeiras E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quando tá gravando Os meninos ficam tímidos Quando tão jogando Brincando É uma mataria danada agora Não mata uma bola E já vai pintar o primeiro guiné da mesa É uma mataria Diretamente de casa No sítio Monte Sinai Sobrou o Ceará Pintou o primeiro capote 1 a 0 Salomão Eita Salomão Dando o capote do Tevez Eita Salomão Eita Salomão Vamos lá. Vamos lá. O jogo está 1x0 para o Salomão, com direito a 1 Guiné. O Salomão pode até para outro Guiné, hein? Se empolgou-se. Vai para o segundo Guiné em seguida, jogando a bola em cima da outra. É o que eu acho, né? É o que eu acho. O que é isso? A bola não cai. E é valendo o jogo. Quem fizer dois primeiro, o adversário que perder vai passar o dia colhendo a cerola amanhã. Está mais para o Tévese hoje que colher a cerola. Não é castiga ou privilégio, né Tévese? E o Salomão vai para a fechada. O que é isso, Salomão? Está três bolas de uma vez. Estou assustando para que esse jogo desse jeito? O que é isso? 1x1 e agora a saída do Tévese. Vamos saber quem vai trabalhar amanhã o dia todo. Não é quem faz dois, né? Não, é quem faz dois primeiro. Eu sou só o loco todo, o jogador é vocês. Quem combinaram o jogo foi vocês, não foi eu não. Estou só transmitindo o que me passaram, viu? O narrador não tem direito de ficar esperando o jogador sair para voltar, não. Agora foi o Tévese, agora o Salomão já saiu. Espero ele chegar, Tévese. E o narrador aqui é daquele jeito, aquela folga, ó. Deitado. Rapazagem. Coloca aqui, o cara tira com... É na mole, bem baixinho o bichinho, ó. Vai ser o jogo. Essa é a partida... Da decisão. O jogo tá de um a um. É, quem faz dois, o outro vai passar a tarefa do trabalho amanhã. Quem perder, faz só. E... Era o jogo 4x4, bola fechada. Nos palos da gurabeira. E o Tévese, soltou a sua mataria. E o Salomão vai para as cabeças, hein? O que que é isso? Tá um a um o jogo. E eu estou gravando sem tripé. E já tô ficando cansado já. Termina esse jogo logo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. A cara dele pensando que ia acabar o jogo. Agora o Salomão tem a oportunidade de ir para a trancada. Vamos ver o que que... O que que ele apronta. Nada. Aprontou nada. Agora ele vai para as cabeças, né? Ó, vai. O que que é isso, Salomão? O que que é isso, Salomão? É isso aí, galera. Um abraço. Um videozinho aqui das crianças jogando aí. Aquele belo futebol. Um abraço a todos.